Marrom, mamô Marrom, mamô Você é linda demais Marrom, mamô Seu beijo forte deixa a marca de batom Marrom, mamô Traz a bebida que o DJ aumenta só Marrom, mamô Eu vou fazer do jeito que não mais quiser Eu vou te alchando e gostando em você Damburosa top, ela é capa de revista Que por onde passa não há homem que resista Cabelo preto, coisa linda de se ver Tem um sorriso marcante que provoca imita pra ver dançando Vai mexendo e trazendo sedução Vai chover na adrenalina, tem que focar a sal Eu vou falando no seu ouvidinho Pra ver o suízo a ela vai Você ainda é demais Seu beijo forte deixa a marca de pató Traz a bebida que o DJ aumenta só Eu vou fazendo jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e encostando assim Seu beijo forte deixa a marca de pató Traz a bebida que o DJ aumenta só Eu vou fazendo jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e encostando Eu vou ensinar como é que faz Damburosa top, ela é capa de revista Que por onde passa não há homem que resista Cabelo preto, coisa linda de se ver Tem um sorriso marcante que provoca imita pra ver dançando Vai mexendo e trazendo sedução Vai chover na adrenalina, tem que focar a sal Eu vou falando no seu ouvidinho Pra ver o suízo a ela vai Você ainda é demais Você ainda é demais Seu beijo forte deixa a marca de pató Traz a bebida que o DJ aumenta só Eu vou fazendo jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e encostando assim Seu beijo forte deixa a marca de pató Traz a bebida que o DJ aumenta só Eu vou fazendo jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e encostando assim Seu beijo forte deixa a marca de pató Traz a bebida que o DJ aumenta só Eu vou fazendo jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e encostando assim Seu beijo forte deixa a marca de pató Traz a bebida que o DJ aumenta só Eu vou fazer jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e encostando Eu vou ensinar com a velha e vai Maomomom